Agora, no Metrópolis. Durante 10 anos fui metalúrgico, mas paralelo à empresa eu já cantava, eu canto em casamentos e festas italianas, enfim. E eu quero viver só disso agora. Essa enciclopédia, ela nasceu da análise de outras 10 enciclopédias não-ficcionais, vamos dizer assim, e que eu listei os estereótipos, os cacuetes, os padrões que existiam nessas enciclopédias, os tipos de artistas e de obras. Oi, boa noite. A gente abre o Metrópolis de hoje com samba. Samba com S maiúsculo. Samba de quem? Samba desde a barriga da mãe. Samba da terra onde o samba nasceu. Bom, frase um pouco controversa para quem não acha que esse ritmo tão brasileiro nasceu na Bahia. Mas sem polêmica e com muito swing, a sóteropolitana Mariene de Castro lança seu quinto álbum e se apresenta pela primeira vez aqui no Estúdio do Metrópolis. Não vem nessa de amizade, teu sorriso me encantou, tô falando a verdade, todo mundo já notou. Tenho o olhar e pedindo um carinho, um afeto, um chamego, meu bem vem pra cá, me beija, me beija, me beija, me beija. Você aparece, meu corpo estremece, já fiz uma prece pro meu orixá, me beija, me beija, me beija. Não vem nessa de amizade, teu sorriso me encantou, tô falando a verdade. Todo mundo já notou teu olhar, me pedindo um carinho, um afeto, um chamego, meu bem vem pra cá, me beija, me beija, me beija. Você aparece, meu corpo estremece, já fiz uma prece pro meu orixá, me beija, me beija, me beija. Todo amor e carinho, daquele jeitinho, eu posso te dar, casa com roupa lavada, conforto e chamego para o nosso lar. Pare com essa desculpa e vê se entende meu jeito de olhar, deixa a amizade de lado e vem me amar. Não vem nessa de amizade, teu sorriso me encantou, tô falando a verdade. Todo mundo já notou teu olhar, me pedindo um carinho, um afeto, um chamego, meu bem vem pra cá, me beija, me beija, me beija. Você aparece, meu corpo estremece, já fiz uma prece pro meu orixá, me beija, me beija, me beija. Todo amor e carinho, daquele jeitinho, eu posso te dar, casa com roupa lavada, conforto e chamego para o nosso lar. Pare com essa desculpa e vê se entende meu jeito de olhar, deixa a amizade de lado e vem me amar. Não vem nessa de amizade, teu sorriso me encantou, tô falando a verdade, todo mundo já notou teu olhar. Me pedindo um carinho, um afeto, um chamego, meu bem vem pra cá, me beija, me beija, me beija. Você aparece, meu corpo estremece, já fiz uma prece pro meu orixá, me beija, me beija, me beija. Oba! Muito bem! Daqui a pouco tem mais Mariene de Castro aqui no Metrópolis. A gente segue com música no teatro. Os grandes nomes, os musicais brasileiros fizeram essa semana uma apresentação especial para os alunos aprovados no primeiro curso de graduação em Teatro Musical do SESI São Paulo. Duas mil pessoas se inscreveram para a seleção, mas apenas 64 foram aprovadas. Diferente do tradicional trote das universidades, os estudantes foram recebidos com festa. Vamos fazer uma noite que é uma celebração. Convidamos os amigos, a nata do Teatro Musical brasileiro. E eles vão, eu vou ser só o mestre de cerimônias e... Eu só vou ensinar eles como é que se agradece aos aplausos. Aprenderam? É assim que uma bebida de teatro musical agradece aos aplausos. Vamos a batirinha! Uma aula inaugural com um gostinho de vitória para os 64 alunos selecionados para o curso de formação de atores em teatro musical. Eles passaram por testes que incluíam aptidão teatral, musical, dança e canto. E olha que muitos abandonaram seus empregos para estarem aqui. Durante 10 anos fui metalúrgica, uma coisa até interessante que o SESI tenha essa ligação e tal. Mas paralelo à empresa, eu já cantava, eu canto em casamentos e festas italianas, enfim. E eu quero viver só disso agora. O que você fazia antes? Você era estudante? Eu era assistente administrativo na Odebrecht, uma empresa de engenharia civil. E eu abandonei tudo e agora sou ator, performance, teatro musical. Qual foi o seu primeiro musical? O meu primeiro musical foi, o profissional foi o Fantasma da Ópera. O que mudou em termos de mercado daquela época para hoje no Brasil? A gente tem um público mais seletivo. A gente tem atores muito mais especializados. As pessoas que estão chegando para fazer uma audição, para fazer um musical pela primeira vez, estão muito melhor preparadas do que naquela época. Em 15 anos, o mercado de musicais no Brasil se tornou o terceiro maior do mundo. Só para se ter uma ideia, são 20 mil apresentações, 18 mil empregos diretos, sete novos espetáculos por ano, com elenco e músicos brasileiros. Hoje em dia, eu canto 200 vezes melhor do que eu cantava quando comecei, porque eu faço aula. Estudar é fundamental na nossa profissão. Você aprende até o seu último espetáculo, você está aprendendo alguma coisa. Eles estão tendo uma oportunidade de trabalhar e, principalmente, aprender com quem faz. Quando eles saírem e estiverem prontos, como é que você acha que vai estar esse mercado? Ah, meu Deus, dezembro de 2016, eu espero que o mercado seja cada vez mais aquecido, porque, de fato, a gente precisa de pessoas cada vez mais qualificadas para corresponder a essa demanda que a gente tem hoje. Um jovem do Paraná fez da tese de mestrado em artes visuais uma crítica aos clichês, ao mercado, até ao discurso e propostas dos artistas plásticos na atualidade. O trabalho de Bruno Moreschi extrapolou o ambiente acadêmico e pode ser visto em São Paulo na sua primeira amostra individual. Mas cuidado para não confundir ficção com realidade, hein? Na Funarte, uma exposição com artistas de vários cantos do planeta e com técnicas também diferentes. Artistas que estão aqui, olha, neste livro, Artbook, organizado pelo brasileiro Bruno Moreschi. Vicencio Dornello, italiano, que vive e mora em Nova Iorque. Douglas Mitchell. O Douglas nasceu em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e trabalha em Los Angeles. O outro é o francês, o Pierre Wallace, que nasceu em Tua Luz. Olha, da Albânia! Bora! Esses artistas não existem, de fato. É o resultado de uma pesquisa do meu mestrado, que eu fiz na Unicamp, em artes visuais. Essa enciclopédia, ela nasceu da análise de outras dez enciclopédias, não ficcionais, vamos dizer assim, e que eu listei os estereótipos, os cacuetes, os padrões que existiam nessas enciclopédias, os tipos de artistas e de obras. E a partir daí, eu criei esses 50 artistas e suas obras também. Comecei com a criação das obras, foi o primeiro um ano, na verdade, 11 meses, criando essas obras. Em seguida, levava para um estúdio fotográfico, para tirar uma foto convincente desse suposto trabalho artístico. Contratei atores. Depois desse quase um ano de produção, matérica, das obras, eu passei a escrever as biografias desses artistas. Dorne, ela era cego de nascença. Como se não bastasse, o artista se auto-intitulava fotógrafo. Pós um início produzindo desenhos realistas, Mitchell mudou radicalmente esse motivo. Eu convidei um curador, o Paulo Meada, para escolher alguns desses artistas e eles são colocados ao lado de outros trabalhos meus, de fato, que não são nas enciclopédias, são meus mesmos. Esse é um trabalho que se chama Procura-se. Ele é assinado por mim e também pela Camila Regis. Eu localizei os últimos 15 retratistas de polícia, que ainda fazem retrato falado à mão no Brasil. E a Camila descreveu o meu rosto usando o mesmo discurso verbal. E a ideia era essa, era tentar perceber como o mesmo discurso verbal pode culminar em diferentes discursos visuais. Eu peguei uma pedra de pequeno, de médio porte, que eu elegi como sendo uma obra minha. Eu peguei essa pedra e convidei oito fotógrafos que são familiarizados em registrar a obra de arte e pedi um registro fotográfico dessa suposta obra minha, avisando que eles iriam fazer parte do projeto e tal. Por isso que esse trabalho chama-se Pedras, apesar de se basear só numa única pedra. Esses trabalhos que são assinados por mim, eles estão aqui não só por causa dessa espécie de brincadeira e jogo entre ficção e não ficção, que acaba sendo tudo ficção, mas eles nasceram também durante o processo dessa enciclopédia. E eu fiz também 50 exemplares dessa enciclopédia, em que eu pretendo, já doei alguns, mas eu pretendo doar para algumas bibliotecas especializadas em artes e não avisar que se trata de uma enciclopédia ficcional. Eu não sei o quanto isso vai contaminar ou não esses lugares e eu nem tenho muito controle sobre isso. Nesta semana, o programa Roda Viva recebeu a poetisa e escritora Adélia Prado. Se você perdeu a transmissão na segunda-feira, não se preocupe. Na quinta-feira, meia-noite e meia, tem reprise. O programa também está disponível no site cemais.com.br barra Roda Viva. E antes do intervalo, você fica com um pequeno aperitivo dessa entrevista. Até já. Poeta do cotidiano, virou quase um carimbo, né? Então, eu acho que todo mundo é poeta, até do cotidiano, porque o que a pessoa tem mais do que isso? Essa experiência diária, cotidiana de viver e de acudir as necessidades básicas da vida, as paixões nossas, as boas e as perversas. É disso que todo poeta, todo autor fala. É das paixões humanas, da perplexidade de existir, do assombro que é existir. Existir é muito esquisito. É muito perturbador saber-se e ver-se existindo. E eu tenho que dar uma resposta para essa vida, né? Com tesoura cega, cortei aqui meu cabelo, sedenta de ouro, esburaquei o chão atrás do que brilhasse. Pois o encontro agora, escuro, fosco e no dia radioso, é único e não senti-la. Veio de vós a vida do opaco, do profundo de vós. Aba, aba, aceito o que me enoja, gosma que me ocultou o teu rosto. Vivo do que não é meu. Toma, pois, minha vida e não me prives mais desta nova inocência que me fortes. Muito bem. Muito bem. Mariene de Castro abriu o Metrópolis de hoje com uma música do seu novo álbum, que é este aqui, Colheita, o quinto disco dessa cantora baiana que se dedica a carregar a tradição do samba da sua terra. Você quer uma apresentação melhor do que essa? Então pronto, dá uma olhada aí. Mariene me encantou pela beleza da voz dela. Ela é uma boa compositora também, né, que compõe. E ela tem uma autenticidade muito grande. Ela não se parece com ninguém. Porque ela aprendeu muito bem as divisões. E faço as divisões invertidas só para bulir com ela, quer dizer, para brincar, para que fique uma conversa nossa, musical, do Recôncavo, do Brasil, que o Brasil é rico nesse sentido. Oh, que apresentação é essa, hein, Mariene? Nossa, eu me emocionei aqui. Bem-vinda ao Metrópolis, viu? Obrigada, Adriana. Prazer estar aqui com você. Que ótimo. Eu fiquei muito feliz e ouvindo o seu disco aqui também, dessa ligação. A gente tem a Bete Carvalho, que é a madrinha do samba de muita gente em São Paulo, no Rio, Brasil afora. Na Bahia. Na Bahia também, agora, com você. E a Maria Bethânia, que é esse ícone da música brasileira também, que carrega esse estandarte da cultura baiana, né? É isso. E uma madrinha na minha vida também. Madrinha na sua vida também. O samba da Bahia, o samba do Rio, o samba feito em todo lugar do Brasil, isso tem diferença para você? Você carrega esse estandarte do samba da Bahia? Me conta isso. É, eu trago as minhas origens, as minhas raízes e esse sotaque vem em mim. Eu dialogo com o Brasil, mas esse sotaque vai com a minha música, vai com a minha divisão, vai com os instrumentos que eu escolho para tocar e que está muito voltado para o sotaque da Bahia. Que característica tem esse samba baiano que me parece que você está resgatando e que o resto do Brasil, por um período, esquece um pouco, né? Que vira a Bahia do Axé Music, que vira a Bahia só do samba reggae. É exatamente o samba mais puro, o samba de raiz. Quando a gente chama o samba de raiz, é o samba do chão, é o samba que sai dos terreiros e vai para o palco. Respeitando a formação dos atabaques, respeitando os toques, não trazendo uma instrumentação que seja tão distante daquilo que é a matriz do samba. E essa sanfona na sua formação, me conta dela. Olha o rapaz aí. É, eu estou aqui, eu vim, eu estou com o Luiz Gonzaga aqui, não sei se vocês começaram, se vocês repararam. Um pouco em homenagem à Mariene, que eu estudando sobre ela. Minha primeira referência, minha primeira referência por conta do meu avô, que eu ainda muito pequenininha, me presenteou com a obra de Luiz Gonzaga. Ele era uma admiradora de Luiz e tinha a obra toda. E eu, minha avó era professora de acordeon. E eu tenho essa referência nordestina muito forte na minha casa e Luiz é a minha primeira grande referência. Essa história de ter o acordeon na sua formação? Luiz Cicinho de Assis, tão presente, o acordeon, ele desenha, faz vários desenhos durante todo o trabalho. E é o solista do trabalho, é o acordeon. Por que você acha que a gente não escuta um samba, uma música da Bahia, como a que você faz em outros locais do Brasil? Porque você é uma exceção lá ou porque falta a gente conhecer mesmo? É, assim, há um novo movimento acontecendo em Salvador, mas com certeza durante muito tempo a Bahia não produziu samba comercialmente falando. A Bahia tem os compositores de samba e que levam o seu samba para o Rio de Janeiro e ele estoura no Brasil. Como Rock Ferreira, Valmir Lima, Edil Pacheco, Nelson Rufino, inclusive uma canção do Nelson Rufino, que dá nome ao título do álbum, que foi um presente de Zeca. A música era para o Zeca, Zeca me deu essa colheita. Então a Bahia foi cantada pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, mas uma artista que despontasse da Bahia cantando samba, a gente ainda não viu. E isso está vindo desde o meu trabalho sendo construído e o movimento em Salvador também mudou por ser uma cidade fomentada por axé music e pagode. Isso é a realidade até então da cidade. É até uma ditadura, né? Até um pouco de uma ditadura artística quase, assim, se você pensar. Não quero ficar aqui, não vamos ficar falando mal do axé, mas de alguma forma vira uma ditadura artística. Fica difícil você curar um bloqueio. São as escolhas que cada um, né, cada um fez a sua escolha. Eu fiz a minha e é nesse caminho que eu trilho. Foi desbravando, foi difícil, foram desafios imensos. A gente venceu na Bahia, eu agora me mudei para o Rio porque a gente também tem outros lugares para desbravar. Esse Brasil é imenso, a gente tem o exterior também que a gente já chegou na França. O meu trabalho começou na França, eu fiz o meu primeiro show solo na Bahia, fui convidada para fazer uma turnê na França em 98 e isso foi um sucesso. Lá foi quando eu fui comparada a Piaf e os críticos falaram super bem do meu trabalho. Voltei para a Bahia e essa carreira começou como um trabalho de formiguinha durante esses 14 anos aí de história. A gente vem construindo e com certeza hoje a Bahia respira um novo ar. O samba tem um novo espaço, o samba toca nas rádios populares, a gente vê novos grupos chegando, isso é fato. E que bom que o samba de roda, que é esse samba que eu trago, que eu defendo, que eu amo, que vem da minha infância, está hoje sendo tocado nas rádios de Salvador e chegando para o Brasil com esse sotaque da Bahia. Porque todo mundo conhece o samba do Rio de Janeiro, que tem o seu sotaque, conhece o samba de São Paulo, que tem o seu sotaque, mas ainda não se conhece tão bem, com tanta intimidade, o samba da Bahia que é diferente. O jeito de sambar é diferente, o jeito de dividir é diferente, a instrumentação é diferente. E é isso que a gente está agora mostrando para o Brasil e para o mundo. Então pronto, então mostre mais um samba aqui para o Metrópolis, pode ser? Por favor, o palco do Metrópolis é seu. Mariene que vai fazer show aqui em São Paulo amanhã no HSBC, oportunidade de você ouvir esse sotaque da Bahia. E a música que ela canta agora para a gente, ela tem participação especial no disco da Maria Bethânia. Acertei? É essa? Acertou, exatamente. É essa mesmo, é linda. Ouça, Mariene de Castro no Metrópolis. Uma canção do Roque Ferreira. Sim, sou franca em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandãs Da moça que ginga ao som dos santãs Só volto pra casa quando amanhecer Venho das noites de festa, do som da curimba lá do terreiral Sou herdeira direto da linha de umbanda Sou banto e senhor do quilombo geral Aprendi na cinzala a tristeza da rima Do chicote que sale e reduz a ruína Vi fluir a maldade no peso da cola Chorei a liberdade que estava em Angola É por isso que o samba me embole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz Sim, sou franca em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandãs Da moça que ginga ao som dos santãs Só volto pra casa quando amanhecer Hoje que enfim predomina a beleza da raça Abrindo os caminhos, espalhando seu canto de libertação E a magia de zambi vem da proteção Uma luz que ilumina meu camutuê Que afasta o baduque do mal no cangerê É no meu coração que eu sinto clamor Na cruel cicatriz da tristeza na goa E é por isso que o samba me embole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz E é por isso que o samba me embole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz Sim, sou franca em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba Não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandãs Da moça que ginga ao som dos santãs Só volto pra casa quando amanhecer Venho das noites de festa Do som da curi embalado terreiral Sou herdeira direto da linha de umbanda Sou banta e senhor do quilombo geral Aprendi na senzala a tristeza da rima Do chicote que estala e reduz a ruína Vivo ir a maldade no peso da cola Chorei a liberdade que estava em Angola E é por isso que o samba me embole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz E é por isso que o samba me embole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz Oh, que beleza! Veja mais Mariene de Castro no nosso site Acesse cmais.com.br barra metrópolis, tá bom? A gente agora dá outra dica de música Amanhã acontece o lançamento de Itamar Assunção Cadernos Inéditos A publicação compila textos, letras de músicas e poesias de Itamar Essa é uma edição definitiva e revisada do livro Ainda haverá exibição no documentário Daquele instante em diante sobre o cantor e compositor Veja um trecho e a gente volta após o intervalo Uma ótima notícia vinda do Congresso Nacional Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados O marco civil da internet A oposição retirou as mudanças E o texto foi aprovado integralmente A gente discutiu bastante aqui no nosso estúdio E recebemos convidados como deputado Jean Wyllys Para debater o assunto Agora o projeto segue para o Senado E a gente fica de olho Bom, encerramos o programa de hoje Com uma pequena homenagem A aniversariante do dia A diva de sou da Iana Ross Completa 70 anos Bom, veja ela cantando o primeiro hit da carreira Com a Supremes Where Did Our Love Go? Boa noite pra você E até amanhã Baby, 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 don't leave me Ooh, please don't leave me All by myself I have got this yearning, burning, yearning Feeling inside me Ooh, deep inside me And it hurts so bad And it hurts so bad You came into my heart now So tenderly With a burning love Baby, baby, baby And that's changing like a beat Baby, 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 baby Ooh, baby, baby, baby But now that I surrender Baby, 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 baby So helplessly You know, I wanna leave Baby, baby, baby Ooh, you wanna leave me Baby, baby, baby Ooh, baby, baby, baby Where did our love go? Ooh, don't you want me? Baby, baby, baby Don't you want me no more? Baby, baby, ooh Go, baby, baby, baby